Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Não mamamamamamamamamamamamamamamamam As talkes do leurs que vão no rock Dolce land Então tá Aeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Aeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Aeeeeeeeeeeeeeeeeeee AeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeKim Aeeeeeeeeeeeeh O joelho É ok, amor. É ok, amor. É ok. Os carros não são mais brancos. É ok. Eu posso jogar! Sim, sim. É over. Olha, é over. Eu disse, Eu disse, Eu disse que eu ia jogar. Eu disse que é o rápido que foi. Eu disse, Eu não posso jogar.